Se o som estiver um pouco ruim é porque eu tô com fone de ouvido Acabei de sair aqui da academia Vou ir pegar o carro, ele tá aqui nessa vaga E o que eu faço pra entrar aqui, velho? Porque, ó, nem passo com a mochila Eu vou ter que tirar a mochila primeiro Apertar o botão aqui pra abrir Cara, mano, tu viu que... Tá pingando aquela torneira ali, ó Ó a sujeira que tá aqui Tá maluco Essa vaguinha aqui é zoada, hein? Liguei a mochila ali Liguei minha garrafinha de água e tive que fechar o retrovisor Senão não passava aqui, ó E é isso Meu, tá mal quente o carro, hein? Vou ligar o carro aqui, ligar o ar um pouco E bora Uma das coisas que eu mais gosto de fazer Quando tô dirigindo é ouvir música Então eu tô dirigindo e ouvindo música sempre Mas hoje, como eu faço bastante vídeo Então eu não tô ouvindo música, galera Acho que eu mereço um like aí, né? E a pessoa se inscrever no canal Porque tô deixando de fazer algumas coisas que eu gosto Pra ajudar as pessoas É isso Toda vez que você for sair, já deixa o ticket de um jeito Porque a cancela abre lá Aí vai complicar Então eu já peguei meu ticket aqui, ó Já coloco o cinto Ajusta o banco, retrovisor, tudo bonitinho Ver se tá tudo certo Aí já percebeu... Ah, aqui não tá escuro, não Não vai nem dar pra perceber Vou ligar o carro Depois que eu liguei o carro Aí eu ligo a lanterna Agora eu vou baixar o vidro E vou voltar o retrovisor aqui no lugar Quando você volta o retrovisor pro lugar Porque ele fecha, né? Se confere pra ver se a altura tá certinha Depois vai Aqui eu não tenho visão da minha esquerda Eu não consigo ver se tá vindo o carro O que é bom aqui, ó? Acender o farol Quando eu acendo o farol O cara de lá tá vendo que tem carro aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou indo pra frente devagarzinho Mas eu acho que vai vir um carro lá Olha lá, viu? Só que esse cara aí tá com o farol apagado, ó Então... Se eu entro aqui na confiança Tem mais um, ó Tem mais um? Tem não Fala, mano Bom descanso Bom treino pra você Aqui eu vou Já virando pra direita Já era Peguei um pouquinho da contramão Mas de boa Porque aqui é mão única Nem é contramão, né? Aqui é mão única Vou ligar a seta pra esquerda Vou chegar mais próximo É mais mania mesmo Aproxime o ticket com o código virado para o leitor Obrigada Sempre o... Vai ficar na coluna aqui do carro, tá vendo? A cancela Aí coloca o ticket aqui em qualquer lugar Vou dar uma paradinha ali Se não tiver carro atrás Depois da cancela você para E coloca o ticket em algum lugar Aqui eu vou pra esquerda Vou colocar a primeira Esperar o cara passar E eu posso continuar Dei a seta pra esquerda Tudo certinho O pé da embreagem tá do lado Vou acelerar um pouquinho Tirar o pé do acelerador A embreagem tá final e segunda Senta pra esquerda de novo Pessoal, não repara a bagunça aqui não Porque eu uso bastante lixinho, cara Eu tenho que comprar aqueles lixos que eu coloco aqui Porque eu levei pra lavar rápido da última vez Ele jogou fora, mano Eu tenho que até deixar em casa Porque toda vez que eu levo um lava rápido Ele joga fora Ele não tem, né? Aí é sacanagem, né? Ó, vou acelerar um pouquinho mais Vou colocar a segunda Trinta Segunda Tá na subida Aí ele caiu a velocidade pra vinte Quatro, vinte e cinco Eu falei isso aqui no vídeo anterior Por isso que eu tenho que acelerar um pouco a mais Porque se for numa reta Segunda é vinte Na reta, terceira é trinta E aí, mas se for numa subida Se você quiser pegar mais velocidade Aí você tem que fazer isso Porque na troca de marcha Você acaba perdendo velocidade Então essa velocidade que você perde Ela compensa em uma subida Quando você acelera um pouco mais Então a ideia é essa Pra você trocar de marcha na subida Você sempre Acelerar um pouquinho mais Pegar a velocidade acima Pra fazer aquela troca de marcha Aí eu vou ligar a seta pra direita Eu vou entrar numa outra rua aqui Eu vou ir pra esquerda Seta, feio Embreagem até o final Ó, dei seta Os motoqueiros já viram buzinando Eu não vou entrar, né? Só dei seta pra sinalizar Pra indicar que eu vou entrar aqui Esse cara tem que me dar passagem Só porque eu falei que ele tem que me dar passagem Se ele for um cara que pensa Porque ele Se ele vem, ele fecha o cruzamento Então aqui eu vou entrar à esquerda Friar um pouquinho mais Tô só com o pé no freio aqui, ó A embreagem tá do lado Eu tô na segunda marcha Eu vou entrar à direita Vou pisar na embreagem Porque vou andar mais devagar Mas eu vou manter a segunda ainda Agora eu vou soltando a embreagem toda E o pé da embreagem fica do lado O pedestre tá na rua Então você já Dá uma buzinadinha aqui Só pra ele saber que você tá aqui E se ele vem Se assusta, sei lá Joga pro seu lado Aqui eu vou colocar a terceira Porque o carro tava Impedindo a terceira Certo Agora eu vou passar na lombada aqui Só pisar na embreagem um pouco Diminuir E eu vou continuar na terceira Tá vendo? Não tem muito segredo Na descida assim, galera É mais de boa O mais complicado é numa subida Ou As pessoas complicam numa reta Mas a intenção é vir aqui Pra eu mostrar pra vocês Algumas dicas Ó Sem hora No meio da rua O que você vai fazer Já vai ficar esperto Diminuir a velocidade Seta pra esquerda E jogar o mais distante possível E aqui Você vai ligar a seta pra direita Você vai ligar, né? Eu vou ligar a seta pra direita Frear e parar Por quê? Para dubliatório Coloquei primeira Essa subida da esquerda aqui É a mais semelhante Que tem em Carapuriba Uma das mais, né? Inclusive ela já nem pode subir mais Agora é mão Mão única Só pode descer Eu desci ela esses dias aí Eu até fiz o vídeo aqui Se eu quero colocar a segunda aqui Eu tenho que ir a vida toda Em primeira? Não Se eu quiser colocar a segunda Vou acelerar um pouco mais Pegar a velocidade, né? Até os 30 Ó Acelerar um pouco mais 30 Segunda Solta a embreagem Nem precisou de 30, hein? Foi 27 Mas caiu pra 22 agora E tá caindo a força Tá vendo? Aí senta pra direita Tira o pé do acelerador Embreagem Coloca a primeira E volta a acelerar E soltar a embreagem E já era Tô na primeirinha aqui Caramba, meu carro tá fraco, hein? Aí eu vou soltando o acelerador E voltando o volante Meu Ou pode ser combustível ruim Que eu tô colocando Não tá de boa qualidade Ou o carro tá fraco Ah, toda Ô, esses dias eu passei falando, né? Que eu estudei É... No Hadras e tal Eu estudei nessa escola aqui também Ó, Vila Dirce 2 O nome dela Nos meus 3 últimos anos De escola aí É... Ensino médio Foi nessa escola Caramba Bate até um negocinho estranho No peito Tinha que vir aqui todo dia Tristeza, hein? Ah, vou entrar à esquerda Vou colocar a primeira de novo, galera Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó Subida A aula de hoje é mais Colocando a segunda na subida Acelerei 30 por hora Segunda Solta a embreagem E vou acelerando de novo Você pode dar uma aceleradinha Pra compensar Dar um pouquinho de força pro motor Se você tiver noção Da aceleração Você pode fazer isso Você pode, tipo Soltar a embreagem Com o pé na embreagem Com o pé no acelerador Você ficar um pouquinho Tipo Um pouquinho assim Pra dar mais É... Deixar o motor mais cheio E aí você vai soltando a embreagem, mano O que aquele cara quer fazer? Acho que ele quer entrar ali Naquela vaga Vamos ver se ele tá bom de baliza Na primeira, hein? Eu acho que ele vai acertar Enxerrou Mandou eu ir Olhei no retrovisor Não tem ninguém Ah, ele meio que se empolgou Ele achou que ia dar bom Mas não deu Ó, um buracão enorme aqui Agora eu vou colocar a segunda Pede a embreagem do lado Meu Dirigir Você tem que ter calma Vai na manha Sem pressa Vai pegando Conhecendo o seu carro Entra dentro do carro aí Pisa na embreagem Vê como que troca as marchas Porque as marchas Tem que ser na calma Na hora que você vai colocar aqui Ó, na manha Aí Eu entendo Quem não consegue E não tá conseguindo fazer No início Porque eu faço isso há anos Então Uma coisa que você Faz há anos Você Faz com excelência Dizem que você demora Dez anos Pra você Ser bom em alguma coisa Fazendo essa coisa Três horas por dia Entendeu? Então se você Faz seis horas por dia Aí você vai ser bom Em cinco anos E se você faz nove por dia Aí você vai ser bom Em dois anos e meio, né? Então É isso, galera Dirigir também Você vai Tá com excelência Dirigindo bastante Vai estar Conhecendo melhor o carro Melhor o trânsito O trânsito vai mudando Vai tendo mais Pessoas no trânsito Vai Tendo mais carro, né? Porque tudo é relacionado Ao trânsito, né? Tudo que envolve Pessoas É Tanto pedestre Tudo é trânsito, né? Então Tudo envolve E aí o trânsito Vai mudando Eu já me liguei E o cara Tava Vindo e passando Na frente do carro E o cara Veio aqui Ultrapassando Você viu? Até a buzina Alertando ele Mas os caras Estão acostumados Já você vê Que ele nem ligou Acho que ele ia vender Um amendoim ali Que será que ele está vendendo Já entrou na frente do carro Eu já me liguei Na hora que ele veio assim Eu já me liguei Mas eu já estava olhando Retrovisão Para ver se estava vendo moto E ele estava olhando Para cá Para ver se estava vendo moto Também Mas ele não estava Percebendo o carro lá, né? Eu dei uma buzinadinha O cara já deu Aquela freada já Aí freiei a embreagem Tive que encostar Um pouco mais Nesse carro aqui da frente Ó Bateram no carro dele Isso aí O cara colocou um chocolate Ali atrás O cara colocou um chocolate Ali atrás do carro dele Um meme lá Que tem, né? Um vídeo lá Que a pessoa Bateu no carro do cara Acabou com a lateral E colocou um chocolate lá Para compensar Falou Eu não tenho dinheiro Para arrumar seu carro Mas eu me desculpe E tipo Deixou o chocolate lá Para agradar a pessoa Tipo Agradar, né? Aqui no trânsito Tem muita gente Que tem dúvida Como que fica Eu estou com o pé Na embreagem E no freio aqui, ó Esperando A embreagem até o final E pé no freio Eu tenho que ver Se a rua é descidinha Como que eu vejo isso? Eu tiro o pé do freio Vou soltando o pé do freio um pouco Aí se o carro descer um pouco Eu não preciso soltar a embreagem Até ele tremer Aí você vai tirando o pé do freio um pouco Se ele começar a voltar Aí você sabe que a embreagem Tem que estar no ponto Na hora que você for sair Aí você pode achar o ponto Tirando o pé do freio já Soltando a embreagem devagarzinho Olha que loucura, mano Um moleque de bicicleta Coisa ganhou uma mulher, né? Vai ver que ela freou ali A mulher deu aquela freiada Vai desviar da bicicleta Então Você tem que Deixar no ponto já direto Você pode achar o ponto Segurando o freio Você pode achar o ponto Sem segurar o freio também Se você tiver já Uma experiência melhor Mas sempre eu faço isso Eu vou tirando o pé do freio Para ver se tem descido Apesar que eu já conheço A rua não sei se você decidiu ou não De experiência Mas se você não tiver sabendo Se é descido ou não Aí você tira o pé do freio Para fazer o teste Igual agora Eu coloquei primeiro Eu vou tirar o pé do freio Decida, eu estou em dúvida Eu vou tirar o pé do freio Olha, o carro está descendo Aí então eu tiro o pé do freio todo E vou soltando a embreagem Por que eu fui? Porque aqui eu tenho espaço Para parar aqui na frente Vou olhar até para o lado esquerdo aqui Aí eu vou parar de novo Piso no freio e na embreagem Está vendo? Se eu quiser ele ficar livre Tiro o pé do Coloco o ponto morto Tiro o pé da embreagem Totalmente livre Puxo o freio de mão Aí coloquei primeira Só soltar o freio de mão E continuar Soltando a embreagem Agora coloquei segunda Para a embreagem do lado Seja bem-vindo A Carapicuíba Aqui você vê de tudo O ônibus está quebrado não Acho que os caras Só estavam Descendo o passageiro Mas é isso Fazer o que? Deixa eu ver se tem Alguma outra subida Para a gente treinar isso Vou entrar aqui à direita Vou treinar na última subida ali Galera Ó, descida Não preciso de fazer aquilo lá Já lá Está em quarta aqui Uma descida Se eu quiser colocar aqui Então eu posso Mas eu não preciso de colocar Porque o carro está na descida Aqui, né? O celular parou de gravar Porque me ligaram aqui Eu não vi Porque o meu celular Ficou no silencioso Mas Vamos lá Para finalizar o vídeo Agora Eu vou virar à esquerda ali E eu estava falando para vocês Sobre colocar a segunda Marcha na subida, né? Vou ligar a seta para a esquerda Ficar aqui no meio Olhar no retrovisor Não está vendo ninguém aqui Colocar a primeira de novo Vou na primeirinha aqui, ó Ali eu já vou colocar a segunda Acelerei Pegou a velocidade Segunda Eu troquei a 25 por hora Aí, ó O que acontece? Carro e velocidade do carro Eu não vou conseguir Continuar Até o final Tiro o pé do acelerador todo Coloco o primeiro E vou soltando a embreagem Só que aqui eu tive que dar Uma aceleradinha um pouco mais Porque se eu não tivesse acelerado O carro Meu, meu carro está muito fraco Olha isso Eu podia dar uma queimadinha Na embreagem aqui E acelerar um pouco mais Para ele pegar a força Mas eu joguei para a esquerda Para a direita Para ele pegar a velocidade, ó Ó, 30 por hora Segunda Solto a embreagem Ele caiu para a 25 Tá vendo? Tá bom Porque agora dá para ver A velocidade certinha, né? Vou apagar o farol Para não ficar cegando as pessoas aqui Então na segunda Está de boa Liguei a seta para a direita Freio um pouquinho a embreagem Em referência de quem está na via Vou controlar na embreagem E soltar Ela um pouco depois Acelerando Agora vou colocar a segunda Acelero um pouquinho mais 30 por hora Terceira Se eu Não fosse entrar na avenida Senta para a direita Tem o senhor ali O carro está vindo aqui Já entrou O senhor já deu uma parada Para olhar para os carros ali Eu continuei Aí, avenidona Freio embreagem Na avenida o cara ia jogar para Atrás do carro aqui, ó Eu já freiei para ele passar Agora é só colocar a segunda Ó, 20 Está vendo, ó Acelerar um pouquinho mais 30 Acelerar um pouquinho mais 40 Quarta Mas agora eu estou na terceira Então a ideia é essa, galera Trocar de marcha Nessa sequência Numa reta Só seguir as velocidades certinha No número de No número da velocidade, né 3, 30 Terceira marcha Que é o número 3, 30 Segunda marcha Que é o número 20 Duas, né Que é a marcha 2 Ó, uma moto vindo aqui Vou esperar ele passar Agora eu ligar certo para a esquerda O cara já dá uma buzinada Já É só ficar de olho no retrovisor O cara do ônibus me deu Passar Olha o motoqueiro, velho Olha o que o cara fez, velho Dá uma passagem para o pedestre aqui Que ele estava bem no meio já da faixa E agora esperar o motoqueiro passar Vou ligar a certa Vou descarra aqui Agora é só continuar Ó, descida Segunda Não precisa acelerar até 30 Para colocar a terceira Eu posso tirar o pé do acelerador um pouco E colocar a terceira Ou com o pé no Tirar o pé do freio um pouco Ou com o pé no freio mesmo Não controla a velocidade do carro Para ele não Dar uns trancos Então é só Na descida é muito mais simples, né Então o vídeo de hoje foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito E se lembrou de alguém que está Com dúvida aí Compartilha esse vídeo aí Para ajudar essa pessoa Que está precisando E é lá Estamos juntos Fui